Oi, eu sou o Marcelo Copiolo, aqui com o François Eutéquer, que é um dos enólogos da casa Le Plicot com Sardin. Ele está me mostrando como faz o blend de Le Plicot. François, por favor, me diga, quantos vinhos você misturou para fazer o final blend do gelo label? Não há cerca de 500 vinhos diferentes. 500 diferentes vinhos. Nós provamos alguns aqui hoje. Pinot Minier, Pinot Noir, Chardonnay, o vinho de reserva e o vinho final. Foi uma fantástica prova, nós já fizemos. E eu imagino que a logística, para manter toda essa informação e fazer 500 vinhos para fazer um vinho, é louco. Como você usa? Com o computador? É só o Comitê de Tasting. Então, nós somos 10 vinhos de vinho para testar os novos vinhos e os novos vinhos. E nós damos um valor para diferentes parametros, como a estrutura, a finesse, a fresa. E nós averageamos a rating de cada vinho. Então, nós criamos um profil para cada vinho. E segundo esse profil, a vinho, por exemplo, para a gelo label, a vinho que nós decidimos para manter em reserva, porque está ainda não está no início. Ou nós decidimos integrar à gelo label. Ou, por exemplo, dependendo do ano, podemos decidir integrar na gelo label. Ou, por exemplo, em Gondam. depending on this profile and the origin of the wine and then a wine like this which is kept in reserve can be kept one year two years three years we all taste blind so we don't know what we taste and it's only when the word is at its top after for instance eight years that we say okay now we integrate in the yellow level because it's at its best and how long do you use in tastings to make this blend how many days together we taste it generally just for the yellow level we taste about five months from the harvest to February so we are 10 winemakers 10 winemakers for five months they think every day every day every morning one hour so you say half of the year they think yes because and if we make a vintage if we make a La Grande Dame if the year is very good it's a bit longer because we have to create those those blenders so but the most difficult blends to make is this because we need to make the same taste every year that's the great specification for us look I show this here let's prove so first Jean Noir which we can describe as the meat if it were a body the meat then Chardonnay which would be the oil structure, the mineral structure and finally Primerie which would be the perfume this one with a speciation, a speciation, a speciation, a speciation, a speciation and a speciation, a speciation, a speciation, a speciation and then here is the blend of the final yeah, he click on Tim, Tim